Olá pessoal, bem-vindos de volta a mais um Sabor e Negócios. Hoje estamos aqui com dois convidados muito especiais, a Danube e o Alan, que são da Hatake, comida japonesa, tá? Hoje a gente vai ir para o lado oriental da coisa, não é mesmo, Alan? Danube, me conta um pouquinho, como é que surgiu essa Danube empreendedora, assim? Bom, vem lá de atrás, né? Desde a infância, eu sempre tive muita vontade de crescer na vida, então meus pais tiveram uma criação bem, como eu posso dizer, que a gente fosse para cima das coisas. Então, desde nova eu já busquei trabalhar, com 14 anos eu já consegui fazer um curso para me ajudar a ir para a faculdade e a partir daí eu comecei a ter novos sonhos. Eu sou contadora, acho que é importante enfatizar isso, mas eu estou atuando em outros negócios. Assim que eu saí da faculdade eu já abri meu escritório, porque eu trabalhei na área, então eu comecei a entender a rotina. Então, como eu comecei com 14, eu já sabia praticamente tudo, como funcionava. Saí da faculdade em 2011 e aí já abri o escritório. Não, em 2011, desculpa, em 2015. Abri o escritório. E deu certo, eu abri na região de Alphaville, foi muito mais do que eu imaginava e a partir daí eu comecei a conquistar outras coisas. E daí que veio as outras ideias, né? Com o rendimento lá eu consegui fazer outros investimentos. Que legal! E daí um dos investimentos foi o Ratak, não foi? Isso mesmo. Me conta um pouquinho o que é o Ratak, onde é que ele fica, qual é o diferencial desse negócio. Legal! O Ratak, ele fica no Betaville. O Ratak, ele vem, na verdade, para preencher uma loucuna da região. Em torno da região do Betaville, centro e arredores, a gente interpretou que faltava um restaurante ali que tivesse uma correlação com o público. Muitas das vezes havia a necessidade do deslocamento, de vir até Alphaville para dispor de uma comida um pouco mais sofisticada, com foie gras, com vieira e etc. E a gente teve a ideia de montar o negócio ou restaurante e procurar ter a maior relação possível com a faixa de renda. E o Ratak veio muito nesse sentido. O nosso maior foco é em custo-benefício. A gente esperava um sucesso na região, mas até nos surpreende o público de Alphaville estar frequentando o nosso restaurante justamente por conta desse investimento de forma incisiva no custo-benefício. E Alan, conta um pouquinho para a gente de onde que surgiu esse nome do Ratak. Me parece alguma coisa de anime. Fala um pouquinho mais nisso. O nome Ratak, ele realmente é de um anime, né? Do Naruto lá. Tem uma tribo lá no anime que se chamava Ratak. Era do Kakashi. A ideia não é minha, não vou pegar os créditos. Foi do esposo da Danúbia. Ele gosta disso? Gosta de animes, todos os possíveis. Ele é engenheiro. Sério, ele é engenheiro. É meio geek, né? Sim. Gosta dessas coisas meio modernas. Isso. E acho que ficou um nome totalmente atrativo, até um pouco diferente. Aqui na região, por exemplo, tem alguns nomes de cidades que fazem referência à culinária japonesa, mas em anime, particularmente, eu só conheço o nosso. Então, algo que chama atenção, a gente tem alguns clientes que vão lá, inclusive, por conta do nome, são entusiastas, gostam do anime e acabam querendo conhecer. Eles botaram desenhinhos no ambiente. Sim. A tribo é marcada por um slogan no anime. E esse slogan realmente está junto com o nosso slogan também, frente ao restaurante. Então, é algo que casa bastante com o anime e, obviamente, são as particularidades da culinária. Legal. E o que o teu esposo faz? Engenheiro, que você falou. Sim. Mas ele não ajuda no negócio da Nubia. Ajuda também. É? Ele é engenheiro civil, mas ele faz cálculo estrutural, elétrico, hidráulico, mas ele também tem um perfil muito investidor. Como eu te falei, a gente tem esse restaurante e tem outros negócios. Então, ele consegue trabalhar nos projetos dele e assessorar também no restaurante. O Alan fica à frente, só que a gente está sempre ali. Como a gente mora próximo, então, precisou da gente, a gente vai. Então, é bem... Um compreende o outro ali. Então, por isso que tem dado sucesso. E a Alanda não me fez o gancho, assim, que a gente sempre ajuda, que a gente está sempre na operação, sempre que precisa. Me fala um pouquinho dessa gestão de pessoas, né? Quantos funcionários você precisa ter ali? Como é que é a rotatividade? Se você tem um gerente de salão? Me fala um pouquinho dessa estrutura. Legal. Para o nosso faturamento atual, a gente dispõe de 18, 20 colaboradores. Assim, a questão de rotatividade, eu acho que eu já passei por outros restaurantes também. Alimentos... É uma particularidade do setor. O nosso programa, que é Sabor e Negócios, onde a gastronomia encontra sucesso, ele traz muito isso. Ele traz muito franchising. E ele traz muito onde a gente tem essas dificuldades do trabalho com alimentos. Porque é um turnover diferente, né? É diferente do que trabalhar numa loja de roupa, uma loja de calçado. Então, traz um pouquinho para a gente essa realidade, sabe, Alan? Porque as pessoas, às vezes, estão em casa, vão no restaurante, acham que é tudo flores, né? E a gente tem uma vida um pouco mais densa, vamos dizer assim. Comenta um pouco disso para o nosso público. Olha, assim, além também dos problemas que a gente tem com insumos, né? Da culinária japonesa, o salmão, que ele é importado, aí vem muito nesse sentido também. A alga é importada também, não? A alga tem a nacional hoje, mas também a gente trabalha com a importada. A gente, particularmente, trabalha com a importada. Ela o quê? Mais crocante do que a nacional? Ela é crocante, ela demora mais a murchar quando se põe o arroz, então traz um... E o arroz? O arroz nosso é um arroz uruguaio. Uruguaio? Um arroz uruguaio. Ó, faço comida japonesa com restaurante do Uruguai. E assim, foi um arroz novo, eu nunca tinha trabalhado com ele, a gente incrementou lá, teve uma absorção muito boa dos clientes, e também dá para tirar um pouco de custo. Então, acho que junta a isso a ideia principal do restaurante. E a gente procura seguir sempre nessa linha. Em questão de funcionários também, a gente trabalha com bastante freelancer de final de semana, o nosso movimento acaba tendo um ápice entre quinta e domingo, então é uma equipe um pouco mais reduzida de segunda a quarta, e na quinta ou domingo a gente procura aumentar um pouco o quadro. E aí tenta fugir o máximo da questão de rotatividade, mas infelizmente, acho que todo restaurante enfrenta esse problema. E a equipe, assim, já trocou muito? A gente trocou bastante, assim, os cabeças, ou melhor, os chefes de cada segmento, a gente procura sempre manter o mais tempo possível, para não ter uma mudança drástica. Você tem um sushi man? Exato, a gente tem um chef no sushi, tem um chef na cozinha, um chef do salão e um barman, né? Barman, volta e meia um abartender também. Então, assim, esses cabeças que realmente fazem o padrão da comida, a gente procura manter para o cliente chegar lá no restaurante e não ter uma novidade excepcional que eventualmente não goste. E nesse período, Danube, vocês observaram alguma sazonalidade, assim, ah, tem meses que vende mais, tem meses que vende menos, me fala um pouco disso. Sim, a gente percebe que nas datas comemorativas, como o dia dos namorados, é muito bom. Lotou? Lotou, é bem bacana. Dia das mães também é bastante. Dia dos pais, então esses dias são bem especiais. A gente se prepara bem para poder atender. Já passou Natal, Ano Novo? Natal e Ano Novo é mais fraco, né, Alan? Sim. O pessoal viaja bastante, né? É, eu acho que até próximo Ano Novo ainda tem uma corrente por questão de... Festas de fim de ano. Exatamente, de empresa, né? Semana Santa também é bom, né? Por causa do peixe. Do peixe, então o pessoal escolhe a gente, vai como destino. Eles vão pegando aí para esse bicho, para esse mercado, o que é bom, né? E Alan, me conta assim, o cardápio de vocês, tem um menu alacarte, rodízio, como é que funciona? É, a gente trabalha com ambos, tanto o rodízio quanto o alacarte, né? Apesar que acho que 80% das nossas vendas é em torno do rodízio. Eu imagino, né? Então o prato principal nosso realmente é o menu rodízio. Quanto é que é um rodízio lá? Olha, o rodízio tem uma pequena variação entre almoço e jantar, né? A gente entende que o almoço é um pouco mais corrido, o pessoal geralmente tem trabalho, tem menos tempo para apreciar a comida. Fica menos tempo de sentado lá, né? A gente procura algo um pouco mais tradicional para não fugir tanto e fica em torno de R$99,00 o almoço. O jantar aumenta um pouco R$129,00, mas aí tem o incremento de alguns ingredientes. Tipo, você coloca insumos no jantar que não coloca no almoço. Isso. Que são de maior valor agregado, né? O que seriam esses produtos mais caros que vão no... No jantar e não no almoço, né? No jantar, principalmente nos finais de semana, a gente procura oferecer foie gras, né? É um prato assim que foge até um pouco do valor que a gente procura atender do rodízio, né? Acho que pela região é difícil de encontrar um rodízio de R$129,00 que ofereça foie gras. É caro esse negócio, né? É, o foie gras, um quilo está em torno de R$890,00, por aí. É, eu sei. E aí tem também flor de sal, azeite trufado, o camarão na chapa a gente serve, a gente está trabalhando com um camarão rosa de um calibre bem avançado. Grandão, assim, né? Exatamente. Então... Mas o que você diria que é o prato wow de vocês? Porque tem um prato... Todo japonês tem aquele prato wow, né? Que você senta e diz assim, wow. Qual que é o prato wow? Eu acho que fica no joie de atum com flagrão. É o wow, é o tudo de bom. Sim. Anotem aí, pessoal, joie de atum. Com flagrão. É, que aqui é o 800 conto esse, né? Exato. Para a gente, acho que se servir bastante, talvez até atrapalhe um pouco na questão do custo-benefício, mas a experiência do cliente, com certeza, aí fica garantida. Isso. Daí ele traz um aspecto muito importante, né? Que o objetivo principal do restaurante, além de trazer esse efeito wow, é dar uma experiência, né? É trazer um bom momento, um bom convívio, para que ele volte. Sim. Né? Eu diria que esse é um dos pontos mais importantes até no negócio, né, Alan? Com certeza. E também acho que assim, a gente procura no máximo aproveitar o peixe em si, que em outros restaurantes que eu trabalhei, eu não senti a mesma enfatização nesse sentido. Você me perguntou do prato principal, eu destaquei o foie gras, mas por exemplo, a gente trabalha muito com sashimi de barriga de salmão, né? Se você pegar o salmão como inteiro, a disposição da barriga em torno do salmão deve ser em média de uns 30% da carne. Então, precisa aproveitar as outras partes. Então, geralmente os restaurantes oferecem um lombo no sashimi, que é aquela parte um pouco mais dura, não tão gordurosa, não tão macia quanto a barriga. E a gente diversifica entre esse lombo para temaki, para o salmão grelhado e consegue aproveitar a parte mais nobre do salmão no sashimi do rojiz, por exemplo. A gente tem bastantes elogios nesse sentido, então eu acho que é importante destacar também. E Danúbia, conta para mim qual é o diferencial do Hataki frente aos demais japoneses que tem por aí. Eu acho que um dos principais fatores é o custo-benefício que a gente consegue proporcionar uma experiência para os nossos clientes, do diferencial da região. Como o Alan havia enfatizado, lá na nossa região não tinha um restaurante como o nosso agora, e tem sido um local destino. Então as pessoas procuram pelo Hataki, inclusive quando a gente pesquisa lá no Google, tem 20 mil acessos, bastante ligação. Então está sendo um local destino da região. Então acredito que por ser um restaurante diferente na região de Barueri, onde não tinha, é um grande diferencial. E Alan, me conta um pouco. Vocês trabalham com influenciadores para divulgar o restaurante de vocês? Me fala um pouquinho dessa parte de mídia social, como é que vocês fazem? Porque é difícil trazer cliente para o restaurante, não é? O custo de levar o cliente para o restaurante. É o que a gente chama de CAC, custo de aquisição de cliente. Como é que é isso lá? A gente já fez alguns testes. Em questão de restaurante, a nossa primeira empresa tinha muito contato com o operacional, com a administração e etc. Mas a questão de marketing a gente ralou um pouco até acho que encontrar um denominador em comum. Então a gente testou a questão de panfletos, a gente testou avisos em rádios e assim por diante. Não é o mesmo efeito que trabalhar com influencers. Você acha que o influencer é melhor ou pior? Na nossa região e no nosso segmento eu acho que bem melhor. Bem melhor. Olha que legal, né? Sim. Então é uma dica para você que está em casa, tem um negócio e quer divulgar. E como é que acha esse influencer? A gente encontra bastante influencers da área, né? Alguns famosos lá no nosso restaurante, no meu ponto de vista não teve a mesma... O mesmo impacto. É, o mesmo impacto do que realmente esses influencers já focados também em comida. Porque eu acredito que os seguidores já procuram exatamente isso. Mas me diz uma coisa, Danúbia. Você acha que o Rataque já está a ponto de franquear? Estávamos conversando sobre isso hoje. Eu falei para o Alan, a gente precisa padronizar tudo, né? Levantar as demonstrações e de repente estudar. Porque a nossa ideia é abrir outra casa, eu acho que até final do ano, né? Ela em Cotia, eu acho, é... Por cima, mais uma. E franquear seria uma boa ideia, né? A gente já padronizou. Então, de repente é um novo... Como posso dizer? Um novo objetivo. Um novo ramo de negócio, né? Eu acho muito legal. Se precisar de ajuda, a gente está aí para te dar suporte nisso, né? E para fazer toda essa troca. Mas me conta um pouquinho, Alan, o que você vê que seria um grande desafio para vocês na hora de expandir, de escalonar? Eu acho que algo que a gente deixou um pouco a desejar nesse inicial, que talvez seja o principal desafio nosso, é a questão de pesquisar por área. Em questão de faixa de renda e etc. Apesar de ter encontrado esse denominador lá na área de faixa de renda, acho que necessita de um restaurante que ofereça pratos um pouco mais sofisticados. Acho que a gente pegar um pouco dessa ideia e jogar para outras regiões que a gente não tem tanto conhecimento assim. Acredito eu que seja o maior desafio. Porque o nosso modelo de negócio é bom, está testado e aprovado. E se a gente conseguir assimilar essas duas coisas, acredito que... Sucesso. Danúbia, vamos vir e pensar assim, você como empreendedora, não a Danúbia dona do Hataki, a Danúbia empreendedora que está procurando um negócio para colocar. Que fatores você acha que deve observar nesse negócio? Eu acho que a questão de localização, acho que é um ponto principal, porque se o local não for bom, o sucesso acredito que não é. Para o negócio de vocês, no caso do Hataki, comida japonesa, que aspectos são determinantes nesse ser bom? Acredito que servir uma boa comida, principalmente, estar num local legal para que o público consiga ir, levar a família. Mas tipo assim, acessibilidade, estacionamento, o que você julga que é mais importante aí? Acho que o estacionamento é importante, mas tem gente que não vai deixar de ir por não ter estacionamento, às vezes pega um Uber, no nosso caso lá, o nosso prédio é grande, tem bastante estacionamento, então é tranquilo, a gente não tem problema com isso. Antes de ter o restaurante, você já conhecia esses insumos todos, Danúvia? Não profundamente, mas a gente vem de uma família que eles têm alguns restaurantes aqui na região de Alphaville, inclusive o Alan administrou um, então a partir daí a gente começou a entender que dava certo. Porque eu tenho muito aquela teoria assim, que você não precisa ter nascido num meio espetaculoso e vivido isso a vida inteira, você consegue treinar, evoluir e desenvolver esse paladar. Me conta um pouquinho de como foi isso para você. A parte de consumir mesmo? Então, no começo eu não gostava muito, não a parte de abrir o restaurante agora. Eu chamo de desenvolver o paladar, né? Isso, eu não gostava. Inclusive, quando eu namorava com o meu esposo, a gente passeava, ele queria comer comida japonês, mas eu não queria, então eu tinha um pouco de preconceito, né? Ah, e é cru, é muito comum. Hoje eu convido as pessoas a experimentarem, porque depois que você experimenta, é difícil você sair, viu? Modéstia à parte, eu sou muito viciada, eu vou toda semana lá, além de ajudar, né? Normalmente a criança não gosta muito e depois que aprende a gostar, não larga mais, né? Exatamente. O que que é mais o público de vocês? Chega a ser mais adolescente, mais adulto? Vocês já mapearam isso? É um público mais adulto. Mais adulto? Mais adulto, sim. E criança não... Frequenta também, assim, a gente até pensou algumas vezes em montar um restaurante com um custo um pouco mais baixo, por entender que adolescente não se dispõe da mesma renda que um adulto, né, obviamente. E pra também captar esse público, que acho que é uma ideia até do Madeira e Jerônimo faz nesse sentido, né? Exatamente, é. Então, assim, mas se for pra mapear o nosso grupo, o nosso público, com certeza é mais adulto. Então, educar ele pequeno pra depois ele conseguir consumir no grande. Isso é importante. É, e eu acho que as pessoas veem muito na comida oriental como uma ideia de saudabilidade, né? Sim. Nossa, eu vou comer peito. Chega mais saudável, não vou engordar muito. Exatamente. A liderada, principalmente, né? Mas, Danúbia, pra chegar perto do fim do nosso programa já, nós estamos chegando pros finalmentes, né? Eu queria que você desse uma dica, tipo assim, uma pílula de conhecimento pro nosso telespectador que tá lá, tá? O que ele precisa fazer pra ter sucesso no negócio? E sucesso, veja, gente, a gente tá aqui com a Danúbia que é uma contadora. Então, o que que ela pode dizer pra você, pro seu negócio dar dinheiro? Eu acho que, principalmente, a gente tem que ter sonhos, porque a partir daí, não só a parte financeira que é importante, né? Você guardar um pouco do seu dinheiro pra depois fazer um investimento. Mas sonhe, porque o sonho consegue ser realizado, ser concretizado. Talvez você não consiga sozinho. Eu não consegui sozinha. Eu tive ajuda. Então, de repente... E a humildade de buscar essa ajuda, né? Humildade, exatamente. Então, a gente precisa ter o sonho. Porque você sozinha não estaria deste tamanho. Exatamente. Mas você dividiu o seu sonho com outras pessoas e hoje conseguiu crescer e tá grande, gigante. Essa mulher, essa Danúbia, ela não tem fim, não tem limite, né? E eu tenho muito disso, né? Se eu tenho um objetivo, eu acho que se você colocar no papel e você correr atrás, você vai conseguir. Independente. Eu tenho outros projetos e acredito que também vão dar certo. Quem sabe eu volto aqui depois pra falar. É, mas assim, onde que você vê que isso vai dar dinheiro? Porque só sonhar, sentar com os pés no chão, né, Danúbia, não condiz, né? Então, aonde que esse sonho deixa de ser um devaneio e passa a ser uma realidade? Acredito que com estudos mesmo, né? Como o Alan já trabalhou em administração, ele tem bastante noção de custo. Então, a gente colocou no papel e viu que realmente dava certo. Porque não adianta você abrir um negócio e ter um custo maior do que o que você fatura. Você vai ficar sempre no vermelho. Então, você tem que ter uma noção também financeira, né? Não é só simplesmente, ah, vou abrir e vai dar certo. Não. Você tem que ter os pés no chão. Acredito que isso. Eu acho que você também se cercou, Danúbia, de pessoas estratégicas. Sim. Né? Eu acho que isso também é uma receitinha do teu sucesso, né? Sim. Não agrega. E quando você começou a empreender, todo mundo na tua família te apoiou? Teve alguém que disse, ah, isso não vai dar certo. Meus pais e irmãos sempre apoiaram, mas alguns primos não sentiam muita confiança. E como é que você lida com isso? Eu aprendi a ignorar algumas coisas. Era isso que eu queria ouvir. Então, você tem que saber o que que escuta, né? Sim. O que fala com quem fala é importante. Porque, às vezes, o seu parente não acredita no seu sonho. Gente, ouve ela. Não foi combinado, tá? Mas isso é muito importante. Não querendo falar mal dos parentes. Parentes são muito importantes. Não, mas saber em quem você ouve, saber quem você escuta, e saber filtrar isso. Porque os destruidores de sonho estão por aí. Existem muitos. Né? Imagina se você chega e fala, ah, eu sonhei que eu vou ter... Ah, vai dar risada. E aí? Né? Tá aí, realizou. Né? Então, a gente traz justo isso no programa pra mostrar. Tem um sonho, ele vai dar certo. Acredito. Né? Acredita no teu sonho e procura pessoas estratégicas. Sim. Que vão te ajudar a realizar esse sonho. Eu acho que é simples assim, né? Sim, dá certo. Se você for pra cima, você consegue. E, Alan, pra fechar o teu lado, sabe o que eu queria trazer do Alan? Um Alan do futuro. Porque o Alan, gente, vocês não sabem, mas ele tem 20... 23. 23 anos. Ele tá começando a vida. Começando a vida e já à frente de um restaurante, que daqui a pouco a gente vai franquear, que vai ter muito sucesso e vai ter muitas unidades pelo Brasil. Quem é o Alan de daqui 10, 15 anos? Olha, eu acho que eu nunca parei pra fazer esse... ter a noção de o que será o Alan daqui 10 anos. Mas, assim, eu sou uma pessoa que, na verdade, sou um pouco propenso ao risco, né? E, apesar da idade, aceitei o desafio por parte deles também, que veio um convite. E, apesar da gente ter bolado sempre muito em conjunto, mas era uma novidade pra mim ficar realmente à frente do restaurante com a minha idade. Tinha 21 anos quando a gente assumiu lá. Então, assim, eu não tenho certeza onde estará o Alan daqui 10 anos, mas é um cara de muito entusiasmo, força de vontade, aceito tomar risco a fim de crescer. Então, eu acredito que empreendendo na área do restaurante e em algumas outras áreas também, né? Eu sou quase economista, então, quem sabe algo no sentido de consultoria, de mercado financeiro. E, Alan, pra esse nosso telespectador que tá em casa, tá? A gente vê muito adolescente perdido no mundo mesmo, entende? Que dica você dá pra essa pessoa que tem lá seus 16, 18, 20 anos, que ainda não decidiu o que vai fazer da vida? Você teve o privilégio de se encontrar na vida muito cedo, né? Que dica você dá pra essa pessoa que tá procurando aonde vai se encontrar pra empreender no ramo de alimentos, no ramo de gastronomia? Eu acho que, acima de tudo, vem uma questão de preparação, né? Sempre procurar poupar mais do que gasta, porque a oportunidade acaba vindo. Eu acho que se você se cerca de pessoas boas, de procurar estudar também, obviamente que eu também passei por alguns problemas assim que eu terminei o ensino médio, de questão de curso, de pra que eu queria seguir minha carreira. Acho que o empreendedor, ele não nasce, em alguns casos acreditam até que sim, já nasce empreendedor, mas essa habilidade também é desenvolvida. E que curso é bom pro empreendedor, né? Com certeza, acho que economia é um bom curso, a administração também vai, mas eu acho que independente do curso, sempre tem algum ramo que dá pra buscar algo nesse sentido. Mas dá um recadinho pro nosso telespectador lá, o que ele tem que fazer agora pra sair do sofá e fazer alguma coisa da vida? Eu acho que força de vontade, força de vontade, um pouco de, um pingo de coragem também, e no meu caso tinha um pouco, acho que de loucura. Seja louco, né? Seja louco o suficiente, mas acima de tudo procure pessoas que vão te ajudar a realizar, né? Sim, acho que cercar de pessoas, no meu caso foi fundamental, né? Tive muita ajuda dos meus sócios, de longe o mais novo, né? A Danúbia, o André e a André. E confia nos loucos, né? Que dá certo, não dá? Olha, esses dois aqui então são segredo de sucesso, eles fazem jus aí do sabor e negócios, onde a gastronomia encontra sucesso. Você só consegue ter bons resultados quando você faz algo que realmente você tem paixão pelo negócio. O empreendedorismo vem desde muito criança, mas o conceito de padaria vem de antes disso ainda. Eu era muito nova, a gente morava num sítio, e do lado do sítio tinha uma padaria. E a gente fazia um escambo com a padaria, a gente trocava as terras onde os burrinhos que entregavam os pães diariamente comiam e se hospedavam, e pelo pão todo dia. E todo o tempinho que eu tinha na infância, eu ia pra padaria, suçais, veia e tal. Então, assim, no meio do trinho. O curso de gastronomia mudou muito o paradigma na minha vida. Me mostrou assim que por mais que eu já fosse engenheira com pós-doutorado, não sei que eu não sabia nada da vida. Comecei a me aprofundar muito nesse mundo dos aromas, das cores, dos sabores, né? Em função de dar aula na gastronomia, eu viajei o mundo por isso. Eu fiz cursos nos Estados Unidos, em São Francisco, de Sordú, que é fermentação natural. Passei pela Lenotre, que é a maior escola de confeitaria do mundo. Então, assim, são 25 anos de construção de uma carreira no mundo de gastronomia. Eu me encantei pelo modelo simples, pelo projeto como um todo e de implantar isso junto com ela. Quando ela me apresentou, eu pensei duas vezes em orcar junto com ela nesse. A gente viajou por muitos shoppings, pelos principais shoppings do Brasil. E a gente verificou que não tem padaria em shopping. A gente trouxe um negócio inspirado na Camps, mas com toda a brasilidade de aromas e sabores. Aí nasce a Cacaxe. A Cacaxe é transformar a vida de pessoas que são comuns e que não seriam empreendedores. Não tem o know-how, não tem o conhecimento, mas gosta da área. Pensa, para você ter uma padaria hoje, normal, tradicional, vai mais de um milhão de reais. A gente está falando em você conseguir ter uma padaria, uma loja por 250 mil. Então, é uma redução de custo muito grande para você ter um modelo de negócio de tanto sucesso e encantamento. 98% dos brasileiros hoje comem pão diariamente. 72% comem pão no café da manhã. Além da qualidade de vida, produtos de alta qualidade, com sabor. Não só o sabor, porque você consegue fazer coisa muito boa, mas que faz mal para a saúde. Então, a gente tem um desenvolvimento de produto muito forte que une as duas coisas. Sabor com qualidade nutritiva e funcional. O franqueado é oferecer para ele um conceito pronto. Algo que ele consiga operar com bastante facilidade. Então, é um conceito de franquia simples. E que ele tem uma rentabilidade boa, que ele consiga ganhar dinheiro com o negócio. O franqueado recebe tudo pronto. Ele não vai ter que ter um padeiro, ele não vai ter que ter um confeiteiro, ele não vai ter que ter um barista. Todo o nosso negócio é pensado para entregar esses produtos de excelente qualidade, de um artesã parisiense, de um padeiro italiano. Isso tudo a gente entrega a prova. O que ele vai ter que fazer é o momento. É dar ao cliente esse momento, esse prazer, que para mim é fechar com chave de ouro. Essa mão de obra de alta especialidade, ela está na franqueadora. Nosso grande sonho é conseguir ter esse volume e estar em todos os municípios. Você está em qualquer lugar do Brasil. Entrar no nosso app, que já existe, e fazer um pedido que vai chegar na sua casa em menos de 20 minutos. E com isso, com esses elementos, alta tecnologia, produtos de qualidade, a gente sempre buscando uma inovação a cada dia para trazer para vocês tudo isso de ponta e vocês arranjando lá para fazer o negócio. Tem, não tem como dar errado. A caquete para mim é um sonho, é uma vida, é uma construção de tudo que foi feito, mas é levar para o cliente, para o consumidor final, o que eu tive na minha infância. Que é a magia de ter aquele pão fresquinho, aquele convívio familiar todo dia de manhã. Bom dia, pessoal! Bem-vindos a mais um Sabor e Negócios, onde a gastronomia encontra o sucesso. O nosso momento chefe do dia. Hoje estamos aqui com a Gi, da Dolce Gil. Dolce, me lembra um pouquinho Itália, né? Gi, de onde que saiu esse nome tão gostoso? Bem-vinda, Gi. Muito obrigada. Olá, pessoal, tudo bem? Então, meu nome é italiano, minha família é italiana. Você tem um jeitinho italianíssimo, né? Exatamente. E aí, antigamente não era esse nome, né? Mas eu precisava procurar uma coisa mais diferente, assim. Uma coisa que não seja tão brasileira, assim, sabe? Tão igual aos outros doces, não sei o quê. Aí eu fui pesquisando, fui imaginando e apareceu esse nome para mim. Esse nome dela me lembra a La Dolce Vita. Sim, exatamente. É um filme maravilhoso. Quem não assistiu ainda, eu recomendo. Mas hoje a Gi vai trazer aqui para a gente uma receita que, assim, ó. Se você ainda não aprendeu a fazer, aprenda. Porque é espetacular. Nós vamos fazer o quê mesmo? Um brownie molhadinho de chocolate com os confeitos em cima, o brigadeiro, o moranguinho. Gente, a receita do brownie está toda aqui embaixo, tá? Vai aparecer aqui, vocês vão poder copiar ela direitinho. Quem está nos assistindo pelo canal do YouTube, está na descrição, todo passo a passo. Aqui a gente vai falar mais os pulos do gato, mais os pontos onde tem que prestar muita atenção. Então, assim, o que é a característica-chave de um brownie, tá? É ele ter uma carinha de bolo abatumado por dentro e uma casquinha crocante, né, Gi? Exatamente. Então, se não craquelou a casquinha, gente, não é brownie. Sim. E, assim, ó, só para vocês terem uma ideia, numa padaria e numa confeitaria, o brownie é o produto que mais vende em disparado. Exatamente. A Gi ganha dinheiro basicamente vendendo brownie. Então, se você está em casa, cara, presta atenção, esse produto é bom, dá dinheiro e não é difícil de fazer. Não, não. E a gente vai mostrar aqui para vocês como faz e a Gi vai contar todos os segredos desse produto tão maravilhoso, né? Gi, conta para nós até aqui como é que chegou nessa etapa aqui. É, então, normalmente a gente sempre usa produtos de qualidade, com manteiga também, nunca se usa margarina, para você ter um brownie com excelente... Gi, dá um tempo aí, vamos falar disso, que isso é muito importante. A diferença é de manteiga e margarina, né? O pessoal de casa que está aí nos assistindo, tá? A margarina, ela tem 60% de água. Então, ela desestabiliza toda a formulação. Isso que a Gi trouxe, gente, a Gi foi fantástica nessa colocação. Então, usa manteiga. Exatamente. Ou algo com mais de 80% de lipídios, né? Então, lipídio é a gordura. O que acontece se botar a margarina, Gi? Ela não fica com uma qualidade muito boa, assim, sabe? Dá uma grande diferença, assim. Também a massa, a textura, o sabor, dá uma diferenciada. É uma coisa importante, ele não craquela como tem que craquelar. Aquela casquinha, crocantinha, assim, né? Tem dois segredos aí. Um é forno, né? E o outro é a qualidade dos insumos. Então, ela citou ali que não faz produto bom com insumo de qualidade ruim. Não existe essa mágica, né? Não tem. E diz uma coisa, outra característica da formulação. Vai fermento, no final? Esse é o diferencial do brownie, que o bolo vai, mas esse aqui não, entendeu? Então, sabe aquelas farinhas que tem no mercado com fermento e tal? É, não compre. Não serve pra fazer esse tipo de produto, né? Não. Então, por quê? Porque ele tem essa carinha mesmo de bolinho abatumadinho, que a gente chama de cremosidade. Sim. Que é uma característica muito desejada no brownie, né? E me conta, o que você colocou aqui dentro? O que você fez até chegar nessa fase? Então, derretemos o chocolate nobre, sempre usamos o chocolate nobre, que também faz outra diferença. Em vez de chocolate, achocolatando, você usa o chocolate nobre. Dica 1, não usa margarina, usa manteiga. Dica 2, né? Não usa chocolate hidrogenado. Exatamente. Não usa chocolate nobre. Qual a diferença, Gil, de um chocolate hidrogenado para um chocolate nobre? Gordura hidrogenada, né? Sim, é a gordura, sim. Então, o nobre, ele só vai à manteiga de cacau. Exatamente. E daí, como é que você seleciona isso? Tem escrito ali no rótulo dele, né? Contém gordura vegetal hidrogenada. Então, quando você for pegar um chocolate na prática, no mercado, né, Gil? Tem uma coisa que a gente chama que é chocolate cobertura. Exatamente. Esse, não, 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 não. Não, cobertura, para esse produto? Não, exatamente. Então, pega lá só aquele que tem gordura proveniente da manteiga de cacau. Exato. Então, aí a gente tem um chocolate nobre. Então, para fazer um brownie nobre, um brownie de qualidade, nada de cobertura, só chocolates de gordura provinda. Sem achocolatados também, que isso faz, ele já é um brownie doce, assim, um bolo doce. Aí, quando você coloca achocolatado também, ele fica mais doce ainda, assim, sabe? Posso pedir a pílula 3? Pode. O chocolate é o leite, amargo, intenso ou rubi? Eu gosto de usar o meio amargo com um pouco mais amargo também, assim, sabe? Que dá uma equilibrada. A gente chama de intenso, né? Então, quanto mais intenso o chocolate, melhor. Quando ela fala meio amargo, a gente está falando aí de 55% de cacau, mais ou menos, né? Dá para chegar aqui num 70% de cacau. Dá, com certeza, sim. Faz um brownie mais... Sim. A gente tem uma misturinha também com cacau black, o cacau 100%, e também ele dá mais um... Quanto por cento você acha de cacau a gente tem aqui dentro hoje? Hum, tem, acho que uns 70%, uns 80%. Ela fez um blend entre 55% e o 100% para chegar num 70%. Eu uso achocolatado em pó 100%, junto com o meio amargo também, e um pouquinho de amargo, que é uns 70%. Dica 1, sem margarina. Dica 2, sem chocolate hidrogenado. Dica 3, percentual mais intenso de cacau. Sim. Olha, brownie, não é fácil? Não. Gente, mas fica saboroso. Fica. Então vamos lá. Depois dessas três pílulas que você já nos deu, que é uma super diferença desse produto, o que mais que tem aqui? Temos ovos também, ovos sempre fresquinhos, que depois ele fica com... não fica bom assim, sabe? Sempre tudo, os produtos fresquinhos. Ovos, baunilha também, extrato de baunilha. Se você quiser pode pegar a fava da baunilha também, que é muito bom, dá um outro diferencial. Dica 4, no mercado a gente tem fava de baunilha, a gente tem um potinho, que é um líquido ali, que é uma baunilha... É um aroma de baunilha. Exatamente. O que ela citou é fava de baunilha, né? Então isso é a baunilha no seu estado mais puro e genuíno da natureza, que é a favinha que você abre e tira as bolinhas ali de dentro e essas bolinhas coloca aqui dentro, é isso? Isso, isso mesmo. Claro que dói, então a fava da baunilha não é baratinha, que nem esse aroma que tem. Mas se você busca um público mais seleto, é o tipo de produto que a gente deve usar. Sim, com certeza. Então temos a baunilha, que mais que tem? Eu tô tentando pinçar, extrair da Gil todos os segredos que tem pra contar pra você, tá? Então me ajudem aí também, né? Se tiver perguntinhas, pessoal, muito legal. Se você tiver alguma perguntinha pra dar pra Gil, coloca nos comentários, coloca aqui embaixo, manda um direct pro programa. Se quiser, inclusive, trazer alguma demanda. Ah, eu queria aprender a fazer pão do chihuahua. A gente traz e traz a receita pra você. Então o brownie foi muito solicitado pelos nossos telespectadores e de verdade, ele é um dos campeões de venda nas franquias. A Catast vende isso como um carro-chefe. A gente tem um doce que se chama roço, que a base do roço é um brownie. E daí por cima a gente tem um mousse de framboesa que é maravilhoso também. E a gente fez um entremer, né? Pra ficar mais maravilhoso ainda. Mas o brownie é disparado campeão de vendas, né? Sim, com certeza. Bota tudo, bate, cadê o outro segredo, Gil? Açúcar mascavo também, não usa açúcar cristal, usa açúcar mascavo, mas é opcional. Essa menina é cheia de truques e segredos. Vocês viram? Agora ela trouxe, não usa açúcar comum, usa açúcar demerara. Sim. Ou mascavo. Ou mascavo, exatamente. Sempre peneirar tudo pra não ficar nenhum gruminho. E aí você coloca, bate tudo, coloca na assadeira e manda pro forno. Então vamos colocar na assadeira? Vamos, com certeza. E vamos fornear esse produto? Vamos. Aí você vê que... Ela só misturou todos os ingredientes, o chocolate já entrou derretido aqui na formulação, né? É uma massa bem densa mesmo, bem grossinha. Puxa um pouquinho assim, faz assim, ó, Gil, pro pessoal lá de casa ver. É uma massa bem densa, bem pesada. Tá vendo? E a tendência com o passar do tempo... E o brilho também. É, o brilho é do chocolate, né? Uhum. O chocolate, quanto mais nobre ele, mais bem temperadinho, ele é mais brilhoso. Exatamente. Uma dica é pra você não... que você derrete, né, o chocolate no micro-ondas. É você derreter junto com a manteiga, que aí não tem o perigo de você... E usar um fuêzinho, né? Um fuêzinho... Fuê é o nome desse equipamentinho aqui, né? Usar um fuêzinho pra bater essa misturinha antes de agregar. Isso. E pra já homogenizar, né, antes de colocar a farinha e os outros ingredientes. Daí, assim, né, uma forma quadradinha, sempre regular, que daí já vai dar o corte certinho, né? Sim, sim. Dependendo do tamanho, você consegue variar, fazer quadradinhos pequenos, quadradinhos grandes. E aí você vai fazendo... vai fazendo as coisas... Olha que massa linda, homogênea, brilhosa. E uma coisa que eu gosto muito, escura, né? Uhum. Essa cor dela... O cacau black ajuda muito isso. Que tem uma intensidade, né? Então, assim, nada de usar chocolatado, essas coisas aí, mercado, não. Usa chocolate mesmo. Exatamente. E, Gi, se alguém quiser agregar nessa massa alguma nuts, alguma noz... Sim. As amêndoas, a castanha de caju... Sim. Normalmente a gente coloca... É nesse momento? É, nesse momento. Você coloca, você pode colocar lascas de castanha, de caju. Pode colocar também gotas de chocolate. Você pode inventar aqui, entendeu? Essa é a hora certa de você fazer o que você... Isso que a Gi tá fazendo, de homogenizar e espalhar, né? De tá com ele bem distribuído na forma também é super importante. E a forma, ela foi untada e colocada num papel manteiga, né? Isso. Pra depois, na hora de desenformar, ficar mais fácil. Muito, muito mais fácil. Tem gente que coloca manteiga e coloca um pó, um chocolate ou uma farinha. Mas, assim, é o jeito mais prático. Que você consegue tirar da forma e já consegue cortar. Tem umas forminhas que a gente compra que ela já vem com um cortadorzinho padrão. Também. Tinha pra escura. Cara que dói aquela forma. É. É, né? Cara que dói aquela forma. Mas até eu vou colocar no link aqui pra vocês também, onde que encontra e tal. Que é uma forminha que vem pronta pra fazer brownie, tá? Gente, parece frescura, mas essa chacoalhadinha que ela deu é importante pra desairar ali dentro. Quando a gente coloca, tem bolhas de ar. Então o pessoal dá umas batidinhas mesmo pra tirar esse ar e entrar no forno mais adequado. Então, assim, nós vamos colocar no forno a quantos graus de... A gente deixa pra ir aquecendo, 180 graus. Tá, ele já tá quente ali. Sim, e aí varia de forno pra forno, mas é média uns 25 minutos a 30 minutos. Aí, pra você ver, você coloca um palitinho e ele não pode sair seco. Ele tem que sair... Tá quentando um palitinho. Sim, sim. Tem que sair úmido, assim, sabe? Nem muito mole, mas também tem que ter um... Um resquício. Um resquício, né? É, exatamente. Então tá. Então agora a gente vai levar pro forno 25 minutos, né? Isso. Ai, pode comer. Gil, já passou os 25 minutos. Vou lá no forno buscar o nosso bravo, tá bom? Uhum. Uau! Ficou bem cascudinho. Olha que espetáculo. Era isso mesmo. Vamos mostrar aqui pro pessoal o que é essa casquinha que a gente fala. É isso aqui, ó, pessoal. E você vê que dentro ele é bem molhadinho. Hum, casquinha tá maravilhosa. Mas olha só, ela tem um cortadorzinho de tamanho. O que que é isso aqui? 5 por 5? É isso. Aham. Aí você tem tamanhos diversos, né? Você escolhe. Porque aí também, às vezes, você quer fazer pequenininho, decorar pequenininho, fazer um maiorzinho pra dar pra uma pessoa. Você pode vender, assim, também unitário, ele simples. Mas você também pode confeitar, colocar brigadeiro, rechear, fazer recheado com Nutella. Ah, daí você corta, Gil. Isso. Exatamente. Exatamente. Ai, que legal. Olha, já sai prontinho. Que bacana. Ó. E, Gil, o que que a gente pode fazer? Eu sou muito empreendedora, assim, né? Gil, sobrou umas barbinhas aqui, assim, que a gente chama de casquinha. O que que a gente pode fazer com isso? A gente, normalmente, a gente coloca em saquinhos e também vende as suas bordinhas, que tem muita gente que gosta dessas bordinhas, que são mais crocantes. Eu já vi em cafeteria, esses cubinhos, assim, que é o cantinho do brownie, ele vai com um acompanhamento de café. Sim. Uma delícia, né? Sim. Tem que aproveitar tudo. E daí a gente pode fazer picadinho mesmo, né? Pessoal, fica muito bacana. Sim, fica uma delícia. Não pode. Vamos fazer a finalização agora. Ai, é uma moça muito organizada, Gil, né? Ela trouxe morangos. Isso. Né? Ela trouxe granulado aqui, os pallets da Aleboa, né? Trouxe aqui as amanditas. Nossa, amandita lembra a minha adinda. Ela me dava caixinhas de amandita quando ela era assim. Veja, isso é o que eu chamo de emotional food, né? Cada coisa nos lembra e nos remete a algo de infância. Sim. Olha que bacana essa embalagem que ela trouxe já pra ficar individual, direitinho. Muito legal. E daí a Gil trouxe dois sabores que são os que ela mais vende. Isso. Disparado, assim. Então, veja, gente, você já tá saindo aqui à frente de todo mundo. Cheio de dicas, cheio de pílula, e com os produtos gold de venda, né? É ninho com Nutella, gente. Isso não tem. Hoje é campeão de vendas. Uma manga com ninho, uma manga com Nutella. Olha que bonitinho. Ela já trouxe a manga toda prontinha e tal, mas ela vai... Ó, e o bico que ela colocou é um bico tipo pitanga, tá vendo? Um pitanga fechadinho e um pitanga mais abertinho. Tudo no tamanho pequenininho. E Gil, conta pra gente como é que você fez esse brigadeiro de ninho e como é que você fez esse brigadeiro de Nutella. Então, eu sempre uso leite condensado integral, que também faz uma diferença. Você tem que fazer a compensação de gordura. E aí, quando você usa um leite condensado integral, você consegue usar um creme de leite 17% ou... Ou você também pode colocar os 20%, que ele dá uma diferença na textura. Ele fica mais cremoso, assim, sabe? E aí, o chocolate, a gente também usa chocolate amargo. E o leite ninho, a gente usa o próprio leite ninho mesmo. Aí, é o leite moço, com o leite ninho e a manteiga. Também a manteiga e o creme de leite, também. Essa receita tá aqui na descrição. Tá, tá tudo na descrição. Tá tudo detalhadinho pra você poder fazer em casa, também. E o chocolate... E aqui a gente tá com chocolate em pó, né? É a... Não, é a Nutella. Essa é a Nutella. A Nutella, eu achei que era o chocolate, a Nutella. Aí, esse é o de chocolate, é o brigadeiro gourmet e esse é o de ninho. O meu foi é igualzinho teu. Adoro. É muito bom. Adoro. Auxilia bastante. É, ele tem... Ele vai aumentando aqui a camada, ele é especial. Sim. Uhum. Ó, aí, no meio, você vê, no meio ele é bastante molhadinho, tá vendo? Vou pegar um cantinho aqui pra mostrar pro pessoal. Cadê o meu cortadorzinho aqui? É, deixa eu pegar mais um pedacinho aqui, gente, só pra vocês verem o que é a característica que ela tá falando, ó. Tá vendo isso, ó? Uhum. Ele é cremoso, a parte interna, e essa parte aqui é a casquinha, olha que espetáculo. Maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigada. Aí a gente coloca aqui, você pode colocar em outras, em caixinhas descartáveis também, você pode inventar da sua cabeça, entendeu? É bom que a confeitaria você... é uma arte, porque você, quanto mais você... E essa altura, Gi, que tá aqui, ó, tá vendo? Acho que tem um centímetro e meio, mais ou menos, tá vendo? Uhum. É melhor maior, é menor menor, qual é o tamanho ideal desse brownie? Então, é... uns dois dedinhos, um dedinho mais ou menos. Um dedinho, né? Isso. Quando você faz um brownie pessoal... Um pouquinho aí de casa, ó. Quadradinho, cinco por cinco e um dedinho de espessura. Você pode fazer um pouco mais grosso, e aí você consegue cortar ele no meio, e você consegue fazer um brownie recheado, entendeu? Uau! Sim. Então, vamos fazer. Deixa eu botar pro lado aqui. Deixa eu recolher aqui pra você. Obrigada. Esse aqui vai ser o de chocolate gourmet com morangos. Agora, é o que a gente chama de finalização, tá? Ela vai fazer o acabamento. Olha que lindo que fica, que delícia, hein? Tem que ter uma mão forte, né? A gente não tem nada de ficar com tendinite aí, né? Olha que lindo. Maravilhoso. E daí vai botar... Esse é o brigadeiro gourmet? Isso, brigadeiro de chocolate gourmet. Olha que lindo, hein? Aí você coloca um pouquinho. Ai, que espetáculo. E aí você finaliza esse aqui com um moranguinho em cima pra dar um toquinho. E se você também tiver um cinete da sua logomarca, você consegue colocar aqui também. Esse de brigadeiro gourmet tá maravilhoso. Ficou lindo, ficou divino. E morango com chocolate. É maravilhoso. O que a gente vai fazer agora? Agora vamos fazer o dininho com Nutella, que é o que mais sai. Quer fazer? Você quer fazer? Ai, vamos ver se eu consigo, né? Olha só. Meus tempos de confeiteira, né? Vamos lá. Vamos lá. Dá uma respiradinha, abaixa mais um pouquinho, vamos lá. Esse é mais durinho um pouco que o outro, né? Sim. Ele ficou mais na consistência de brigadeiro de enrolar assim, sabe? Ah, mas é bom, né? Sim. Ele fica bastante cremoso. Que demais ficou esse creme. Que cheirinho ótimo, Gi. E agora? Agora a gente finaliza com a Nutella por cima. A gente corta aqui. Coloca num saquinho. Deixa eu cortar aqui pra você. Aí corta bem pequenininho. Tá, e o que eu faço? É no contrário aqui? É, aí você joga aqui assim. Ai, vamos lá. Vamos ver se eu faço, gente. Mas ela trouxe tudo tão lindo, tão bonitinho. Aí você faz um movimentinho assim. Isso, ele vai e volta. Maravilha. Uau! Que espetacular. Sim. E aí finaliza com a Amandita. Ah, Amandita. Essa aqui eu vou dedicar pra minha dinda amada. Ó, a Dinda Marisa. Essa aqui é pra você. Olha que lindo. E eu vou fazer um chablauzinho aqui no finalzinho. Fazer três assim. E vou lá na minha hortinha buscar uma decoração. Olha que lindo. Fica uma maravilha. Gente, ficou fofo. Uninho com Nutella e brigadeiro gourmet. Vou contratar você, hein? Você quer ficar rico? Faz brigadeiro gourmet com moranguinho, gente. Que delícia. E ninho com amanditas. Gi, quanto que custa fazer um negócio desses? Então, em média, uma receita é em torno de 30 a 35 reais. E aí, cada uma dessas sai mais ou menos uns sete. Com a embalagem, com a mão de obra, com um... Isso é custo, né? Isso. E eu vendo por quanto? Dá pra vender em média a 12 a 15 reais. Dependendo do seu público. Gente, achamos a mina de ouro. Sim. Pago sete, vendo a 15. Gi, então, dá um recadinho pra nós, pra esse telespectador que tá ali e tá querendo empreender, mas não tem coragem. O que que fez você ter coragem? O que que te sensibilizou a começar a trabalhar com o brownie? Olha, você tem que colocar tudo no papel. Você tem que pensar que bom você se torna, entendeu? Eu me comparava muito aos outros confeiteiros, outras pessoas. E eu percebi que é a constância. E você tem que fazer todos os dias, treinar todos os dias. E isso você vai pegando a prática, entendeu? E aí você vai aprimorando. Então, se você quiser seguir o seu sonho, vai, coloca tudo no papel, calcula tudo direitinho, vai atrás. E uma hora ele chega nos seus sonhos, entendeu? Gi, a produção, ela é difícil, ela é trabalhosa, precisa ser feita com muito amor, com muito carinho, com muito detalhe, né? Mas difícil mesmo é vender, né? Sim, mais ou menos, assim. Como é que você vende? Então, eu comecei a vender nos grupos do WhatsApp, na época da pandemia. Aí comecei a vender em condomínio, outros condomínios. Também é muito em parque, é muito bom o parque de final de semana. É lotado, o pessoal gosta muito. E como é que você faz essa abordagem? Como é que você explica o produto? Dá uma dica para o pessoal de casa, assim, que quer começar a empreender fazendo brownies. Você tem que falar de igual para igual, mostrar a qualidade do seu produto, falar com o que você trabalha, as marcas que você trabalha e mostrar o carinho, a dedicação que você tem. E quanto mais detalhe você colocar no seu produto, mais você pode cobrar por ele, mais o pessoal vai ficar encantado. Porque o pessoal gosta de comer primeiro com os olhos, né? E aí, depois, ele fala, hum, gostei. Aí eu compro, entendeu? Então... Gi, quanto que é, assim, por mês o faturamento, mais ou menos, uma pessoa... Você trabalha sozinha, certo? Eu tenho uns funcionários, umas ajudas... Ô, isso é sempre bom, né? Mas quanto uma pessoa sozinha? Pensa numa pessoa sozinha. Quanto você acha que dá para tirar por mês vendendo brownie? Olha, eu comecei, quando tudo começou a andar, eu tinha, tirava em torno de uns 5 a 7 mil reais. Gente! Sim! E daí disso ela ganha metade, tem um salário aí de quase 2, 3 mil por mês, né? Exatamente! E hoje, com os funcionários e tudo que você tem, você chega a vender iFood, ainda não? Sim, com certeza! É, você viu, entra em todos os canais de venda, começa numa distribuição, né? Ô, Gi, conta pra mim, o que você precisa ter de equipamento em casa? Pra fazer essas receitas que a gente fez hoje aqui. Então, comece com o básico que você tem na sua casa, mas é muito importante você ter uma batedeira de qualidade, até porque tem alguns brownies que a massa é um pouco mais pesada, assim, e batedeira mais baratinha, assim, não aguentem, entendeu? Uma batedeira é muito importante. Gi, precisa ser o que a gente chama de batedeira planetária ou pode ser aquelas que você fica paradinho, assim? Não necessariamente, no começo, porque planetária é um pouquinho mais cara, né? Depois você pode fazer esse investimento, mas aquelas que não bate, assim, na planetária também serve, mas aí você vai ter mais o trabalho de você ficar mexendo ali pra ele misturar homogeneamente, bem assim, sabe? Tipo... Sei, aham. Ah, então é isso. A batedeira, forno bom. Forno também é muito bom. Eu lá na nossa loja, a gente usa o forno de convecção, que é um forno que... Que nem o que a gente tem aqui. Exatamente. Ele tem um ventiladorzinho e ele faz o ar circular. Sim, por igual. E isso ajuda até na casquinha a ficar mais crocante, né? Sim, aham. Um forno, um fuê também é muito bom, porque se você não tem a batedeira, você pode substituir com o fuê. Ah, e fuê até pra fazer o acabamento, né? Mas aí a gente tá falando de utensílios, fuê, pão duro, mangas, bicos, né? Vamos se inspirar nessa garota linda, na Giovana, na La Dolce Vida italiana aqui com a gente, que com muito prazer, muito amor e carinho, trouxe pra gente essa receita de sucesso. Siga os passos dela, siga isso. Eu digo pra vocês, esse produto é um campeão de vendas na nossa loja, né? Então, assim, se inspira na Gi, dá uma olhada em todos os programas que a gente tem, que em cada programa a gente traz pra vocês uma ideia de negócio, uma dica de sobrevivência, né? E só produto de qualidade, só produto top, só produto prêmio. Tá, e Gi, obrigada pela presença hoje. Eu agradeço, viu? Muito obrigada, viu? Espero que vocês gostem dos brawis. Vamos provar? Vamos, com certeza. Ô, menina, vamos fazer o famoso tim-tim. Uhum, tim-tim. Hum, maravilhoso, viu? Tchau.